E aí galera, bem vindos a mais um episódio da série The Great War com a Alemanha E espero que dessa vez o jogo não crasheie, né, crasheou duas vezes nesse mesmo mapa lutando contra a Rússia Nós aqui tínhamos nominado a região de Riga, Estônia e Livônia E esse exército russo aqui grande está cercando a nossa cidade, está nos mantendo sob sítio e vamos lutar contra eles Das duas vezes que crasheou, crasheou em momentos diferentes Da partida, eu não sei se tem a ver com alguma unidade deles Não sei se aquela casa mata, aquele bunker, né E é o que está bugando o jogo Porque a princípio a cidade é uma cidade normal, né Eu enfrentei muitos crashes quando eu joguei nos mapas customizados do próprio mod Muitos crashes Mas assim, em terrenos normais, assim, de Napoleonic, aliás, Napoleonic Wars De Napoleon Total War Nunca havia tido problema Vamos ver agora Tá, então Tropas menos boas, vamos colocá-los numa linha aqui Uma trincheira Tropas melhores Vamos colocá-los aqui Peraí, menos esses caras, não, peraí Tá, assim, aqui Aqui, aqui E a artilharia Vou colocar atrás da minha elite Que nem tinha feito na última partida Vamos fazer de conta que eu não sei o que o inimigo vai fazer Porque No último No último vídeo A inteligência artificial fez uma coisa bem legal Que foi dar um charge Contra a minha artilharia Mas um charge de baioneto Isso foi bem legal Não tinha visto isso ainda Num jogo Desse mod Peraí Eu acho que eu tô botando muita gente aqui Vou fazer o seguinte Vou pegar umas três unidades Quatro Vou usar de reserva Vou colocar Sei lá, aqui nesse prédio Vamos ver General 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 Fica aqui Deixa eu dar uma moralzinha aqui Entendeu Ele tá bem protegido Tá todo mundo escondido Beleza Aqui Fire at will Tiro vai por cima Muito bem Então Aqui As trincheiras Já entregam as posições iniciais Dos inimigos Tá caindo já a bala aqui Vamos ver Caiu aqui Pegou algum corpinho Se tem algum corpinho no chão Não Tá A gente sabe que eles estão avançando lentamente Eu posso mirar numa região do mapa Ou direto Vou tentar Matar direto o general deles Ué, por que eu não consigo Não consigo clicar ali neles How it's a Agora sim Ó Destrinha a martilharia Ah não Só os cavalos A artilharia Tá montada Lembrando que esse é um mapa que eu estou tentando quebrar o cerco Ou seja Eu estou no ataque Mas nem por isso Tentar mirar nesses caras Mas nem por isso os russos estão deixando de De atacar Ah, olha aqui Ah, morreu o soldado da trincheira Dois Três Mas é isso aí galera Vamos segurar A maioria está escondida Certo Por isso que eles estão Avançando assim Ah, eu não tinha me dado conta disso Eu deixei a trincheira aqui Montada Quando eu cliquei nele Para botar esse pessoal aqui na reserva A trincheira acabou ficando lá mesmo Ai, ai, ai Mataram os cavalos Ah, vou ter que atirar na artilharia deles Droga Essa aqui Que eu não posso perder a minha artilharia Essa artilharia aqui é importantíssima para a minha campanha Porque Se a gente quer invadir a Rússia A gente vai precisar de todas as tropas Principalmente a artilharia Agora que o inverno já passou Talvez isso seja viável Vamos ver como é que está Comendo aqui o fogo Estão tentando flanquear lá Que que é isso Deixa eles avançar um pouco Tá Quem é que está aqui na casa Vamos pegar a humanidade Você está atirando daqui Bom, deixa eu atirar então Tá, eu não tenho por que sair da trincheira agora Vou deixar eles avançando Eu posso fazer um envelopamento aqui Mas vamos aguardar E olha lá, olha o que eles fizeram Estão tentando me circundar aqui Então é hora de tirar a galera da reserva Corram pra cá A gente não precisa entrar no corpo a corpo Volta pra cá Corre Galera Fica na trincheira Estão aqui Estão aqui Chegaram aqui Ah, cara Vocês não correram Matem esses Matem Estão dando charge Tiraria Puta merda Essa galera não está saindo do prédio Por quê? Corre E aqui Reforçam o centro E a última aqui Que ficou Tem uma troca pra trás Bom, deixa eu falar Taquinho aqui Tá, está bem caótico isso aqui Não está com o meu Esperado A gente pode forçar eles a entrarem aqui Na cidade Já que eles passaram a nossa primeira barreira Vou fazer eles recuarem Vamos ver se a artilharia deles já foi Para o espaço Ou não Ainda que tem Ah, tem alguns fugitivos ali Que estão Sofrendo Muito bem O que é isso aqui? Vamos tentar trazer eles Para a cidade E aí aqui A gente espera A gente espera eles aqui Fazer aquela Aquelas boas-vindas Têm que manobrar um pouquinho as unidades Como é que estamos nesse flanco Aqui estamos bem Bora Reforçar aqui E esses senhores terão Exceto a nobre tarefa de Atacar Ah, tem um bunker ali Como é que eu vou destruir aquilo? Tem uma metralhadora Não, não Vamos limpar aqui A infantaria primeiro Depois a gente vê com a artilharia O que a gente faz Morre, meu Tá, eu consigo destruir a artilharia deles Com a minha infantaria Mas esse bunker aqui Eu não vou conseguir destruir Opa, opa Peguem, peguem aqui Estamos sem, ó Ei Segurem aqui Precisa de um terceiro homem, será? Eu acho que sim Que eles estão com a faca na mão aqui Né Bom, então Já que essa unidade bugou Deixar eles pra lá Tá aqui Mantivemos a linha Agora é a hora de meter uma pressão final Como é que tá aqui? Os fugitivos estão tomando chumbo nas costas Eu peguei Qual prédio? Esse aqui, ó Aparentemente só um andar de baixo Mas beleza Olha lá Tentar perseguir essa galera Tá, e vocês aqui na floresta Cara, como é que eu vou destruir isso? Eu não tenho ideia de como é que funciona esse bunker Ó, dá pra ver o carinha aqui embaixo Tem quantos ali dentro? Quatro Nossa, eu não tenho ideia de como é que eu vou fazer Mas acho que não vai ser de frente Tem alguma Ah, não Ah, achei que tinha crachado Deixa eu ver Tem alguma unidade que tenha Granada, será? Não Esses caras Tá, vocês serão a minha esperança Então Esses caras aqui que tem granadas Talvez dê Pra chegar por trás e tirar granadas ali dentro Tá O exército russo está em fuga Mas Pra vencer Esse mapa aqui Ih Ih Ih, aqui é um Olha aqui o russo O general Ah Vou levar o meu general ali então General contra o general Isso é raro Vamos Isso tem que desbugar Ah, ele vai matar a minha artilharia Não acredito Não acredito Não acredito O que um general dele é Tá putaça Mata, mata Uma das unidades que usou todas as amunições Ah Ah Charge E eu acho que foi até o meu próprio general que matou o dele, ó. Que legal. O que está acontecendo aqui? Aqui o nosso avanço maroto. Este outro flanco, vamos ver se a gente consegue pôr aqui pelas costas. Cadê os de granada? São esses dois, deixa eu agrupar eles. Não funciona direito esse negócio de grupo. Bom, aqui a cidade está salvo. Essa unidade está bugada. Ah, tem um soldadinho que ficou preso aqui, ó. Um. Ah, de novo, achei que tinha crachado o jogo. Não, não, tem que acabar logo esse mapa. Ah lá, o fundo tem uns russos fugindo. E aí vai abrir fogo ou nem? Vamos, antes que crachei. Se fosse em Rome 2, essa batalha já teria acabado. Quando fica muito pouquinha tropa, elas não lutam até o fim. Mesmo com moral alta assim, elas... Do nada a moral cai. E é só! Deixa eu ver para onde é que está voltado esse canhão. Lá atrás, ótimo. Mas acho que está na casa, não. Onde é que caiu isso? Não deu para identificar. Bom, beleza. Não, eu vou deixar meu general aqui. Ele até entrou em combate. Vamos lá, só eliminar aquela artilharia que não está nem olhando para nós. Se cinco vocês quiserem, vocês... Oh, olha a bala! Vocês não vão atirar? Vamos, antes que bugue. Vamos, vamos, vamos. Mais uma salva. Aí, foi. Tá. E agora, acredito que a última coisa que sobrou é a... Casamata. Vou trocar aqui para... Granada. Vai estar para destruir com granada. Tchê. Esses coitados aqui. Tá correndo, nem sabe o que que tem lá na frente. Esse cara tá meio cagado, olha só. Andando com as pernas abertas. Não é? Vai dizer. Olha as flores. Não tinha visto. O que que são isso? Rosas? Aparentemente. Não. Pega, pega aquele cara da artilharia. Vai, vai, vai. Matou? Mata esse cara aqui. Tá. Essa altura o meu exército tá... Com grande experiência. Vamos ver. Tá. Assim que vocês quiserem, tá? Vocês podem chegar lá. Jogar suas granadas. Vamos ver o que acontece. Fato inédito no canal Seu Digão. Destruindo bunkers. Vamos ver se acontece. Ah! Ah! Peraí, peraí. Peraí, vocês falharam miseravelmente. Vocês se mataram. Eles atiraram uns nos outros. Cara, que... Que... Que animal. Vocês são muito toscos. Os de trás atiraram nos que estavam na frente e aí explodiu junto. Ah, não. Vocês podem fazer melhor que isso. Ó. Granada. Só um. Atira. Como assim ela explode no ar? Agora. Que cagada, hein. Que... Olha o que que vocês fizeram. Chega bem pertinho. Não, mas não tanto. Assim. Tá, cara. Não tem como errar daí. Sei. A entrada tá pro outro lado. Ah, meu saco. Não tem como errar. Novo. Se não tem como errar. Não tem como errar. Ó, já tem os russos. Echando o saco. Então vamos tentar. Porra aqui. Pela frente então. Ou só vai gastar bala assim. É, não vai dar, não Tem que ir de frente, droga Ah, é só uma metralhadora Não vai acontecer nada Os caras também não se rendem E esses incompetentes aqui Por que não tem um lança-chamas agora? Vamos ver se de frente vai Bugou o som Estoura em cima? Como assim, cara? Tá sem munição? Ah, cara, eu não acredito que bugou Ah, não, tá, eles só estavam recarregando Tá, ótimo Eu escuto gritos, mas Não vejo, não tem ninguém morrendo Ah, meu, não acredito Eu ainda vou perder a cidade por causa disso Tá, tá todo mundo atirando Ah, velho E a minha artilharia não é suficiente Deixa eu ver Eles conseguem acertar lá Não Minha artilharia não consegue Vocês aqui não poderiam ajudar lá Ah, e tem cinco soldados Que conseguem Mexer na artilharia Que merda Que merda Que merda Não dá nem pra amedrontar eles Tentar cercar eles Com muitas tropas Talvez eles Tentem fugir É o seguinte, ó Vou recuar tudo Que é a tropa Vou aumentar a velocidade Vamos ver se a minha artilharia consegue acertar Porque eles também não estão atirando, ó Tem Enfim, aquela artilharia conseguiu Conseguiu Funcionar, né Deixa eu ver como é que estamos de tempo Não sei Onde é que é mesmo tempo Porque é aqui, ó Reloginho Não, não sei Esse tanto aqui, Matheus E agora é torcer pra ter um tiro de sorte Mesmo assim Eu não sei se vai adiantar Ah, meu saco Acho que dá Querer jogar mod, né Algumas coisas não estão bem feitas Porque se tu é o atacante Tu tem uma dessas aqui Ah Quer saber se vocês estão errando muito tiro daí Vou levar vocês mais pra perto Ah, mas não dá Porque não tem mais cavalos Não tem como Tá, e aqui vocês estão deixando a munição atoa Vira pra trás Fica aqui assim de costas Ah, só na espera aqui do milagre Será que eu não consigo mover a artilharia pra frente Não, não dá Ele só atira e reposiciona Ah 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 Tem um cara caído aqui Ele não tá morto Ele bugou Ah, velho Na real Eu acho que Como eles também não Eles também não estão atirando Eles estavam tentando sair daqui de dentro E não estavam conseguindo Achei que não tem porta Não sei se pelo terreno aqui Atrapalhou A saída deles Mas e aí Como é que fica Tá fazendo uma coisa diferente então Pegar todas as unidades Vou no milagre Pra cima deles Vou no milagre Pra cima deles Haha Olá O bunker tá saindo do lugar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ele está morrendo Que hora que estão Cara Eu não sei o que aconteceu Close victory Meu Deus É no mili Que tem que matar Essas porra Então tá Então vitória Perdemos Mais ou menos a metade Não Dois terços Do nosso exército Nosso inimigo Perdeu o exército Quase que por completo Aquelas tropas Que estavam ajudando Morreram Aqui alguns Alguns frangalhos Aqui sobreviver Mas Gloriosamente Vencemos Mas estamos sem artilharia E um dos caras Que toca um granado Também morreram Muita bé Temos Quatro mil setecentos cruzeiros Eu vou Ter que Deixa eu ver Por via das duas Eu vou salvar Já que crashou Duas vezes Nesse mapa Aqui Pode ser esse nome Mesmo Overwrite Yes Sem problema Tá Te recruta O que Aqui Precisa de artilharia Já que tem artilharia Vocês aqui Vem pra cá Duas artilharias Por favor Será que vai vir Lá de Konigsberg Ou será que vão pegar Morteiros Dois morteiros Que eles atiram Mais rápido Esses dois morteiros A gente encomenda Pra entregar Lá em Riga Enquanto isso A gente faz mais Umas Infanterias Aqui Só porque A gente pode Ok Isso É No fronte Ocidental Fronte oriental Temos aqui Ainda que acabar Com Alguns Remanescentes Da Resistência Francesa Vamos ver Cadê aquele meu aviãozinho Aqui O aviãozinho O que a gente pode Vasculhar Aqui Ah É um avião Que não Que não sabe cruzar Pontes Né Aliás Sobrevoar Rios Vamos ver O que que tá acontecendo Aqui na Espanha Será que a Espanha Ah A Espanha podia ser Minha aliada Olha só Não sei de que lado Que a Espanha ficou Na Primeira Guerra Mundial Não sei mesmo Na segunda Ela ficou Neutra Né Na verdade Porque Poucos anos antes Tinha acontecido A Guerra Civil Espanhola Que foi de Foi em 1936 Que Eclodiu a guerra Inclusive Ganhei um livro De amigo secreto Da empresa Lá do meu serviço O que eu pedi Foi exatamente A Guerra Civil Espanhola O palco Que serviu De ensaio Para a Segunda Guerra Mundial Né Onde teve Tropas Apoiadas por Hitler E por Stalin Né De cada um dos lados Apesar de que eles Eram aliados No início da Segunda Guerra Mundial Mas enfim Tenho que ler esse livro Conhecer um pouquinho Mais de história Tá Aham Vamos ver aqui Como é que estamos aqui Exército Temos uma Cada Mata Posso recrutar um Número bem Grande de tropas Né Quer dizer Diverso Número de diversos Tropas Vamos ver aqui Fazer Fields Será? Aumenta o crescimento populacional Aquela coisa Infraestruturas Obras de infraestrutura É Eu não estou com tanto dinheiro assim Esse senhor Está indo para onde? Ah Claro Onde Tem muitos Franceses aqui Tentando roubar Nossa tecnologia Tá Vocês estão Com o caminho já traçado Vocês estão bem Não precisa me preocupar agora Vamos então Upar aqui qualquer coisa Deixa eu ver esse aqui Supply Depot Não é muito interessante Nesse lugar aqui Aqui Upar isso aqui Então O que é que tem para ocupar? Warehouse Não Aqui Establos Em Hanover O que isso me dá? Rifle Cavalier Não Preciso de Muita cavalaria Não Aliás Não é a cavalaria Que vai vencer Essa guerra Apesar de ter sido usada Até na segunda guerra mundial Houve cavalaria Mas era mais usada Para comunicações E Transmissão de informações Também para fazer Scout Para fazer reconhecimento Bom Acho que vou Já encerrar o vídeo Por aqui Se eu vou passar o turno Ver o que acontece Porque a gente está Vários vídeos parados No mesmo turno Mas acho que daqui Para frente Não vai mais Crachear A menos que tenha Outra batalha Naquele mesmo mapa Aí Cara Aí eu já não sei Franceses Sendo franceses O que que está? Emigração Na Normandia Devido a Fome Normandia Não Não Ah cara Calma aí É guerra Vamos olhar aqui As coisas da cidade Ah só porque está Zero de crescimento Nem vem A gente produz Suficiente Nada a ver se tem Estadístico Aqui Recrutamento Lá Não sei o que Coisas foram feitas Sete mil No meu orçamento Do mês Quanto Quanto foi Ih Seis mil Para reconstruir Essa Coisa Aqui Voltem para Paris Antes que tenha Outra revolta Menos nove Ah Ainda tem Tem essa galera Aqui Caim Está desprotegido Se eu for Atrás Dessa galera Hum Como é que está A ordem pública Aqui está ok Tá Venha para cá Casa mata Vai para lá Morteiros Ótimo Tá Poderia alcançá-los Mas não sei se vale a pena Acho melhor voltar Proteger aqui A nossa Nossa fronteira E temos A marinha Ela está inútil Porque Não fiz Nenhuma Não fiz guerra marítima Aqui Ih Olha essa marinha Britânica Aqui Será que eles estão vindo Desembarcar aqui Ai Ai Hora Hora de recrutar Tropas O mais rápido possível Vamos recrutar Recrutar Aqui uma cavalaria Um cara qualquer E nosso exército De Berlim Que é O exército De Da nossa retacorda Metralhadoras Metralhadoras Eu quero Posso ter quantas? Muitas Vou fazer duas Para começar O que eu tenho pronto Aqui Tá Duas artilharias Não sei qual delas É melhor 1800 1700 1500 1800 O que eu tenho Milite Até que tem maior Milite Defensa Esse aqui tem mais Mas para que eu quero milite O calibre Dessa aqui é maior Não entendi Ela é liberada Depois Vamos fazer duas dessas Só para dizer que A gente tem Mais os caras Aqui Pronto Tá bom Aqui mais Aqui um cavalinho Essa galera aqui Os africanos Que eu ainda não Os vi No campo de batalha Mas é isso aí Vamos gastando dinheiro O que que dá isso aqui 600 dinheiros Vai Então tá Sem combates Por esse turno Ok Vamos só passar a vez Ah Esqueci o aviãozinho Esqueci de olhar a diplomacia Também né Como é que tá Estambul Itália Províncias Unidas Eita merda Começaram a avacalhar Enemy Raid Ok Como é que a gente tá Com a Espanha Acho que ela é um minor nate Friendly Ah São nossos amigos E eles estão aqui em guerra Com Portugal Com Portugal Só que eles são amigos da França E da Inglaterra Então eles são amigos de todo mundo Se a gente pedir pra eles atacarem a França Temos um trade agreement Vamos a Breaking Alliance Ah eles estão numa aliança com a Grã-Bretanha Pedir pra quebrar a aliança com a França Só Isso E vamos a Não vou dar um Presente Fiz errado Não deu não Break Alliance Com a França E eu vou subornar eles com tecnologia Deixa eu ver Vou dar um monte de tecnologias pra eles Vamos ver se Vocês não vão querer Tá E as minhas demandas Pera aí Breaking Alliance Ah Com os dois então Pronto Enviar a proposta Sucesso Muito bem Espanha não está Não é mais Aliada Nem da França Olha só como é que mudou o mapa Tava verde Forte aqui Aqui também Eles quebraram a aliança Vamos ver se Pedir pra eles Declarar a guerra com A França Não, não, não Não quero declarar a guerra Não, não, não Não quero declarar a guerra Vamos ver Request Não, não é Não, não, não Vamos fazer uma aliança com a Espanha Vamos ver se eles aceitam A não aceitar A não aceitar Tá bom Mas já é algo Bom de saber que eles não são aliados ali Tá, França Muito bem Muito bem Com isso eu vou encerrar Esta parte de The Great War Espero que vocês tenham gostado Dê um like aí no vídeo Favorito também se quiserem E também curtam lá a página Total War Militaria Outra coisa que vai acontecer Vou começar uma campanha co-op Em Rome 2 De Wrath of Sparta Com o meu amigo Moacir Do canal Ares Total War Então peço para que vocês acompanhem Tanto no meu canal Quanto no dele Essa nossa nova série Tá pessoal Um abraço para vocês Fui Eu vou aqui para esse Proteja os árvores Ela só vai na sua direita Porque vai ser a segunda linha O Guto tem Friton Não seria melhor atacar Pila E ataca Pila Olha o meu Pila Eu adoro esses caras Pila 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 Pila